Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, minha gente. Meus amores, vim trazer minha dente aqui hoje para o dentista fazer limpeza e abdurar o dente, a Isadora. Oi gente, minha dente não vai dar o dente para a dentista. Hoje eu não vou deixar ela quieta, porque eu não vou ficar com medo do teu filho. Ela não vai ficar com medo, ela está dizendo que veio a semana passada, chorou, ficou com medo, mas ela tem limpeza. E hoje ela vai fazer outra limpeza e vai fazer uma vitura sozinha, porque o dente dela começou a se furar, minha dente, para estragar logo. Aí eu trouxe ela, né? De enfeisador. Quando a doutora chegar, eu vou mostrar para vocês, ela vai na cadeira com medo de novo. Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês. Oi gente, estamos aqui agora no mercado, comprando algumas coisas que deram faltando nem em casa. Saímos do dente, saímos do dentista e viemos aqui fazer umas compinhas. Chega em casa, a gente mostra para vocês, tá? E a gente vai fazer uma pizza para vocês, novamente. Gente, agora a gente está aqui no mercado, fazendo algumas compras e quando a gente chegar em casa, a gente mostra tudo o que a gente comprou para vocês. Bom gente, já chegamos no dentista, eu, minha avó e minha irmã, nós fomos para o supermercado. Aí a gente fez algumas comprinhas. E eu vou mostrar agora para vocês, que a gente comprou, minha avó e minha avó pediu, tá? E para quem não sabe, eu sou filha de Juliana Magui 3 e estou na casa da minha avó. Olha aqui as compras. A gente comprou dois milhosos, dois milhosos, o preço foi 90 centavos o milhoos. Aqui tem três biscoitos, uns 55 centavos, temos aqui um leite condensado, uma mâmpada, o óleo, dois macarrões, um leite componesa em pó, um açúcar demerara, aqui tem uma fuba pré-cozida, para fazer uma receitinha para o canal, tem aqui queijo mussarela, seis reais e dois centavos, tem aqui linguiça toxicana, 14 e 15 centavos, tem a sardinha, 11 reais, mas para mim eu vou fazer as receitinhas dela caseiras de sardinha, que eu amo, de panela de pressão. Aqui tem a carne moída, 19 e 23, aqui tem a charque, ó, de 34 e 44, aqui também tem a alcatrinha, 11 e 51, aqui tem 4 maçã e aqui tem coxa, sobre coxa, 18 e 40, um quilo e meio, tá? E essa foi as comprinhas de hoje, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal da minha avó, tá certo? E é isso, tchau, beijo!